Música Música Você vai precisar de 300 gramas de manteiga na temperatura ambiente, 250 gramas de amido de milho, 500 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 50 gramas de queijo parmesão ralado e doce para decorar, goiabada. Vamos começar fazendo, numa tigela coloque a farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 1,5 kg, 1 xícara de açúcar, a manteiga, pode misturar o açúcar com farinha de trigo, a manteiga, vá misturando. Eu estou filmando agora. Misture tudo. Você me acha velha? Não. Deixe misturar mais, depois bota o queijo. Coloque agora o queijo ralado, pode ir misturando tudo. E deixe ela mexer um pouquinho, depois bota o amido de milho. Amido de milho. O que é o colapio? É a maisena. É, conhecido como maisena, mas também tem outras marcas. A propaganda é de graça. Se ficar ressecado, coloque mais manteiga, porque tinha mais farinha na quantidade, tinha mais um pouco. Coloque mais manteiga, ou margarina. Coloque o amido de milho, pode colocar. 250 gramas, que dá uma xícara e meia. Uma xícara e meia, é. Pronto. Biscoito amanteigado. Diretamente da Bahia, minha filha. Ô, gente, eu sou da Bahia. Eu acho que eu preciso botar mais manteiga. Se ficar ressecado, bote mais um pouco de manteiga. O que é que a gente falasse mesmo, entendeu? Não é, bichinho? O baiano não fala cantando. O baiano não fala cantando. Aqui tem muitos cantores saem daqui da Bahia. E como que ela vai, tira onda com a nossa cara. Ih, tá arretado. Muito bem. Não é, bichinho. Não é, bichinho. Não é, bichinho. O baiano não fala. Colocou a farinha. Não, tô juntando agora. O amido de milho, tá misturando agora. A massa, ó, tem que ficar assim, ó. Macia. Tá vendo? Como se fosse uma modelagem. Uma modelagem. Pegue um pouco de massa. Faça uma bolinha. Muito bem. Faça uma bolinha. E coloque um pouco de doce no meio. Muito bem. Coloque na assadeira pra assar. Leve ao forno por 180 graus. Temperatura média. E quando dourar o fundo, já está pronto. Depois de pronto, coloque nas forminhas, na bandeja. E sirva. É uma delícia.